E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o EFootball 2024 e Campeonato Brasileiro, tá rapaziada? Porque tivemos excelentes notícias envolvendo o Campeonato Brasileiro, nosso excelente campeonato dentro do jogo e com certeza todos vocês irão curtir demais todo esse conteúdo que a economia está colocando acerca do Campeonato Brasileiro e com certeza podemos esperar muito mais para a próxima atualização Season 4 que vai sair no dia 1 de fevereiro. O vídeo de ontem eu trouxe pra falar exclusivamente sobre a Season 4, sobre os primeiros conteúdos que a gente já sabe que vai vir nela, tá? Então se você não viu aquele vídeo, dá uma olhada no vídeo que eu postei ontem que lá você vai ficar bem informado sobre tudo que vai chegar nessa atualização no dia 1 de fevereiro, porque hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro dentro do jogo, tá rapaziada? Sobre os conteúdos que a economia vai colocar relacionado ao Campeonato Brasileiro, tá cara? Então fica ligado no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba todas essas novidades. Inclusive temos evento dentro do Dream Team, né cara? Algo que a gente não via há muito tempo figurando dentro do eFootball e vimos poucas vezes. Inclusive a economia recentemente colocou um novo evento com um dos jogadores destaques do Campeonato Brasileiro. Eu tenho muitas controvérsias sobre esses jogadores que eles escolheram e eu vou falar pra vocês o porquê, né cara? Parece que eles não acompanharam muito o Campeonato Brasileiro. Mas vamos primeiramente falar o que importa, né cara? Lembrando, deixa o seu like aí quem puder dar aquela moral fortalecida aí nos vídeos de futebol, nos vídeos de pés, vídeos que eu vou trazer também no final de semana, tá rapaziada? Vídeo Pés 21 Compete do 2024, estou certeza que vocês vão curtir pra caramba. Também o EAFC, o FL, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo do tipo, fechou? E vamos que vamos, tá rapaziada? E vamos que vamos, vamos falar sobre o eFootball 2024. Porque como vocês sabem, no vídeo de ontem eu já falei exclusivamente sobre a Season 4, DC 4.0, chame como quiser, né cara? Porque muitas pessoas que estão familiarizadas com o PES ainda chamam de DLC, que era popularmente conhecido pelos fãs de Pro Evolution Soccer. Foi assim até o 2021, tá rapaziada? Mas o que sabemos é que a Season 4 vai chegar no dia 1º de fevereiro e vai colocar alguns conteúdos relacionados ao futebol brasileiro. Alguns eu já mencionei ontem. E temos dois conteúdos que chegaram, que já foram introduzidos através dessa atualização semanal. O que chamou muita atenção da rapaziada, que são conteúdos relacionados ao Brasil, né cara? Conteúdos relacionados ao Brasil. Primeiramente, vamos falar sobre os jogadores que foram colocados do Brasileirão a sair. Uma campanha em homenagem ao Brasileirão que se encerrou, né, recentemente. Todos vocês acompanharam, obviamente, né cara? E temos alguns jogadores de destaques, como o Luizito Soares, o Paulinho, o Tiquinho Soares, com os overais máximos, isso indiscutivelmente. Então temos o Hendrick, porque não tem a parceria com o Palmeiras, mas já já temos uma excelente notícia para os torcedores palmeirenses. Que temos alguns jogadores do Palmeiras sendo colocados no jogo, tá cara? E já já vamos explicar um pouquinho sobre isso com vocês. Temos o Tinho Capixaba também nesse IPEC. Tinho Capixaba fez um excelente campeonato, mas não sei se fez tanto assim para estar entre os melhores. Temos o Luca Evangelista, que para muitos foi o grande destaque do time do RB Bragantino na campanha do Brasileirão da Série A. Temos o Lucas Perri, que ainda foi muito escolhido como o melhor goleiro do campeonato. Foi o segundo turno de muitas falhas. Temos o Joaquim, que o Joaquim, apesar de ter sido um dos destaques, né cara? Um dos poucos destaques do Santos. Para estar entre os melhores do campeonato, eu achei bizarro, né cara? É bizarro ter o Joaquim como um zagueiro, que foi um time rebaixado e não ter o Beraldo, né cara? Eu, como clubista do São Paulino que eu sou, não entendo de o Beraldo não estar e o Joaquim estar. Mas beleza, né cara? É tudo bem, né mano? Acabei de lembrar agora, que eu já tinha mencionado isso com vocês, que os jogadores brasileiros do São Paulo estão genéricos. Então talvez isso explique a ausência do Beraldo e a presença do Joaquim, né cara? Eu já ia dar uma tiltada aqui, completamente à toa, né cara? Temos o Cristaldo também, do vice-campeão Grêmio. Ele é o Pereira do Flamengo, né rapaziada? Temos o Everaldo do Bahia. Sim, o atacante Everaldo do Bahia. Do B também, não entendi. E o Vitor Bueno também, eu não entendi, né cara? O Vitor Bueno está aí entre os selecionáveis. Tivemos muitos jogadores melhores. O próprio Cauli ali, que foi muito melhor do que o Everaldo no campeonato do Bahia. E muitos outros homens que eu poderia mencionar também que foram melhores que o Vitor Bueno, né cara? Mas a Konami parece que queria fazer algo relacionado ao Brasileirão. Escolhou os jogadores mais aleatórios que tinha. Viu bem por cima os melhores, que ali estava na cara. Que foi o Soares, Tiquinho Soares, o Paulinho que foi o artilheiro. E de resto, muito pouco estudaram a fundo para escolher esses jogadores. Mas ok, né cara? É interessante termos uma campanha de fato relacionada ao campeonato brasileiro. Agora sobre os jogadores do Palmeiras, né cara? Que isso pode ser excelente para os torcedores do Palmeiras que vão curtir essa notícia. Temos alguns jogadores do Palmeiras que foram incluídos no jogo, né cara? E isso eu achei bem interessante, porque eu não esperava que os jogadores do Palmeiras pudessem ser incluídos. E eles foram colocados. Aí temos o Rafael Veiga, né cara? E também temos o Arthur, que inclusive ele está com a sua mini foto de quando ele jogava pelo Bragantino. E também o Rony, né cara? O Rony também jogador do Palmeiras. Como vocês sabem, desde o PES 2021, se eu não me engano, foi a partir do 2021. O Palmeiras esteve totalmente genérico, como o São Paulo barra funda. Sem os jogadores, sem absolutamente nada. E já tínhamos alguns rumores antepassados, que a Konami estava negociando com o Palmeiras. Você foi parceria, quem sabe, né cara? Já que muitas equipes brasileiras, como menciono pra vocês, o Corinthians, o São Paulo, não serão mais parceiras da Konami, tá rapaziada? Quem sabe podemos estar vendo o Palmeiras chegando como parceiro dentro do eFootball 2024. E não só como parceiro, mas licenciado, voltando a ser licenciado. Porque ele ainda está como o São Paulo barra funda, né cara? Ainda está como barra funda e ainda está sem os seus jogadores. Então talvez isso indique o retorno do Palmeiras, já pensou? Como eu falei pra vocês, já foi confirmado, inclusive vocês entrarem na aba parceiros. Dessas ambas equipes que eu estou mencionando pra vocês, o São Paulo e o Corinthians. Ambas não estão mais lá presentes no logo da Konami, na aba parceiros. Então, de fato, essas duas equipes não tem mais parceria com a Konami, tá rapaziada? O São Paulo, que eu sei, tinha desde 2018 com essa parceria com a Konami. O Corinthians não lembrou certo a partir de quando virou parceiro premium. Mas faz bastante tempo também, né cara? Faz bastante tempo também. E as duas equipes deixaram de ser parceiras premium. Mas isso não deve brincar em nada, pelo menos na presença dos jogadores, tá rapaziada? É claro, como eu mencionei pra vocês, irá implicar na presença do estádio. Já que o Morumbi, nem o Maracanã, irá retornar ao jogo, tá rapaziada? Irá retornar ao jogo, muito infelizmente. Como eu falei pra vocês também, mencionei no vídeo de ontem. Mas como o vídeo é dedicado ao Campeonato Brasileiro, vou mencionar rápido aqui pra vocês também. O Brasileirão será atualizado no dia 1º de Fevereiro, tá rapaziada? O Brasileirão será atualizado no dia 1º de Fevereiro. Como estamos em virado de ano, muitos contratos são encerrados. Muitos contratos podem ser assinados nesse novo ano. Então isso acaba complicando um pouco, né cara? A presença dos novos jogadores que estão se transferindo para as suas equipes agora. Mas sim, de fato, teremos atualização do Campeonato Brasileiro. Pelo menos muitos jogadores que não estão em suas equipes atuais. Irão ser mexidos e devidamente atualizados pela Konami, tá rapaziada? Então isso é bem legal também. Vemos que o Brasileirão terá muita atenção. Quem sabe podemos esperar fáceis também, né cara? Isso é de fato o que pode acontecer. E também, se não for sonhar demais, uniformes, né cara? Uniformes já pra nova temporada. Já que até o dia 1º de Fevereiro, muitos uniformes já vão ter sido anunciados. Inclusive pra por São Paulo, do Flamengo, que já até vazou, né cara? Então podemos ter algum novo uniforme chegando. Isso também vai ser bem legal. Então eu diria pra vocês que essa atualização do dia 1º de Fevereiro, o Brasileirão, por ser um campeonato que começa no início do ano e vai estar na metade da temporada europeia, podemos estar considerando, quem sabe, a grande atualização do Campeonato Brasileiro. Já pensou? Isso sim, eu espero que o Konami vai dar bastante atenção nessa próxima atualização para os times BRs, tá rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder absolutamente nada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!